Meu nome é Leo Ruiz, sou skatista profissional de verti, de mega, moro aqui na Califórnia. Eu tive alguns pilares no skate, pessoas importantes, lugares importantes e tal. E o Verti em Roça com certeza foi um desses. Meu primeiro campeonato foi no Verti em Roça, sempre ia para viajar, um dos poucos lugares que minha mãe deixava eu de olho fechado, confiava, nem perguntava. Você vai lá, você não evolui só no skate, você não evolui só o seu nível de skate, você evolui como pessoa, você aprende, você dá risada, você se diverte. Meu, é muito bom, se você está começando a nadar de skate agora, se você nunca foi, fala com seu pai, fala com a sua mãe, junta uma grana, vai para Guará, centro de treinamento com piscina, com ralph, com bowl, tem um riozinho para nadar, tem tudo o que você quiser, é animal. O andar de skatista para skatista é melhor ainda, valeu? Tamo junto. Tchau, tchau.